E foi assim, totalmente em forma, que Suzana Alves reapareceu na TV em sua participação na segunda edição do Dance em Brasil. Você achou em algum momento que você não ia dar conta daquilo? Antes de começar eu achava. É mesmo? É, porque gente, aprender um ritmo por semana, ritmos completamente, nunca dançar com uma pessoa assim, junto. Qual que você mais gostou de dançar? Gostei de dançar tango. E gostei de dançar valsa. Tcha-tcha-tcha. Coisas que eu nem sabia que existia. É muito bom. Agora o parceiro é muito importante. É. No caso foi o Tutu, né? Tutu. Um cachorro, você achou que encaixou? Perfeitamente. Não é? E tem uma coisa que me emocionou muito. Que eu não ouvi só uma vez, mas que na final ele sentia que a nossa pulsação era a mesma dança. Paulinho. É muito bonito ver vocês dançando, essa sensualidade pulsando, saindo por todos os poros. A gente enxerga dois copos em um. Eu acho que é isso. São duas respirações. Cara, tão lindo, tão lindo isso. Eu queria que você visse esse depoimento agora, que eu acho muito legal. Coloca pra gente, por favor. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Olá, Sussu. E aí, já estou com saudade de você. Tô passando aqui pra te deixar um beijo. Agradecer esses meses que você foi tão entregue e me deixou conhecer essa artista que você é de alma. E impossível de negar. Fechamos esse ciclo de parceiros de dança, por enquanto. Iniciamos agora no ciclo de parceiros de vida. Muitos beijos. Estou sentindo sua falta. Tô bem, meu lindo. Que saudade dele. Ai, a gente pega muito amor, né? Desenvolve, né? O relacionamento, né? Muito bom. E muito bom trabalhar com o Tutu. Tutu, Tutu, Tutu. E a produção me contou que você se apaixonou por um figurino, um vestido que você usou no programa, verdade? Sim. Sim. A gente... Consegui. A produção de dança em Brasil fez a gentileza. Que fofo. Abre e veja só esse beijo. Ai, gente, vai ficar pra mim um acervo. Nas roupas dos meus personagens. Eu vou usar se eu pudesse, for o que eu tô pensando. Teve duas roupas que eu... Mas eu espero... Ai, meu Deus. Ai, eu chorei. Verdade? Eu chorei. Eu chorei. Na hora que eu vi essa roupa, eu chorei. Porque, gente, olha isso. Olha esse trabalho. Olha esse... Olha esse... Olha. Você tá vendo esse desenho aqui? Uhum. Olha que coisa linda. É um pavão. É um pavão. Ai, menina, obrigada. Eu não acredito. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor.